Pedro, Clodigero, 77 anos, sofreu uma amputação transfemoral esquerda medial. O que o senhor estava sentindo antes de a gente colocar a acupuntura na sua perna? Eu estava sentindo dores, dores, assim, esporadas. Demonstrando palavras, sentindo dor. E agora, depois da acupuntura, o que o senhor achou que a acupuntura fez? A dor contínua acabou. Aquela dorzinha contínua acabou. Só dói um pouco quanto o movimento, a perna. Perfeito. A gente usou aqui a craniopuntura, lateral à esquerda, ponto A, B, C e D. E usou aqui o ponto Tang, usamos aqui também o VC17, usamos aqui o Mar da Tranquilidade e G4. Só isso foi suficiente para diminuir a dor. Então, ficou satisfeito com o tratamento? Tranquilo. Obrigado, então. Obrigado, gente.